Bom dia, charques! Quem vai ser o motorista? O motorista é você! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam Pela cidade O motorista diz Fica atrás Mais atrás Mais atrás O motorista diz Fica atrás Pela cidade Pela cidade A buzina faz Pela cidade Os charques no ônibus pulam, 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 pulam Os charques no ônibus pulam, pulam pela cidade A professora no ônibus pulam, 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 pulam Tchau.